A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor multiplica os pães, multiplica os peixes, multiplica a vida, multiplica a palavra e surpreende a todos. Todas as pessoas ficam impressionadas com seus gestos, como ele encontra as soluções e oferece tais soluções. Efetivamente o Senhor fez o milagre da multiplicação. Pode acontecer que nós não enxerguemos no nosso dia a dia o milagre de primeira grandeza. No entanto, podemos entreenxergar sim com o ensinamento do evangelho que ouvimos, o milagre da multiplicação quando sete pães ou alguns peixinhos, ou um pouco de dinheiro, ou qualidades a serem postas à disposição, quando todas essas coisas nós não as desperdiçamos. Antes, vamos ao encontro das outras pessoas através da partilha e o Senhor multiplica os bens, o Senhor multiplica o amor, o Senhor multiplica a vida. Que bom terminar essa semana com essa perspectiva e aprendermos com o Senhor no evangelho, que basta colocar à sua disposição, porque ele tem a graça e a força para multiplicar. É palavra de vida eterna.